Porque isso vai, e esse é o grande desafio, é como a gente recuperar o nosso parque industrial, que nós temos aí sete anos de defasagem, é a média nacional do ponto de vista de caducidade dos nossos equipamentos, então essa é uma média geral que nós precisamos, esse é um desafio, como a gente vai realmente chegar, né, embora a gente, cada estado vai ter a sua potencialidade, sua vocação definida, mas nós precisamos trabalhar essa questão da recuperação do parque industrial. E é evidente que incluir dentro desse momento essas economias, essas temáticas, a verde, a economia circular, a própria economia do mar, nós aqui no Rio Grande do Norte, nós começamos, nós criamos agora o terceiro closte tecnológico naval do Brasil, né, tem a do Rio de Janeiro, Santa Catarina, e agora o nosso aqui exatamente para estudar a economia no mar. A questão da logística, a questão da pesca, né, a questão da cabotagem, então, esses são desafios, ou seja, recuperar o parque industrial e incluir nesse processo todas essas temáticas que são temáticas no processo de transição energética e de um novo momento, até que nós estamos pensando aí, incluir muito a questão do ESG, que é essa questão ambiental, social e a governança. Obrigado.